Gente, bem-vindo de volta ao detonado de Hulk Galaxy, apresentado por mim, Eliscon. Seja muito bem-vindo, peço de Deus já que você deixa o like e você pinta o botão de inscrição para mais detonado. Bom, vou procurar aqui um. A primeira coisa que eu vou fazer é trocar o grupo. Vamos trocar o grupo aqui. Vamos lá. Aqui tem algum shopping, entende? Dá para ter um shopping aqui, velho. Não tem, né? Bom, vamos continuar aqui na saída. Ah, tem um shopping ali, ó. Não sei se vem de árvore. Eu quero apari, se ama, fari liga. E o shopping. Agora é que vem de arma. Aqui tem o Shopping e aqui está o Shopping. Não vende arma para a Delica. Era para estar alisado. Aqui uma arma. Eu vou comprar. Aqui eu já tinha né brother, vacilei. Aqui eu já tinha. Tudo bem. Vamos lá. Vamos equipar aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos salvar aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos. 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 Vamos lá. 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 Aqui eles vêm. Vamos lá. Vá. 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 Você está tudo bem? Caster! Caster! É o fim disso! Aqui eles vêm! Aqui eles vêm! Aqui eles vêm! Boa! Ache o que? Tgo! Tcho! 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 Doido! Vamos lá! Pegar o barro aqui Vamos lá por aqui Então por aqui Eu não quero perder para o Valkar. Vamos manter esse ritmo, ainda está mais profundo dentro. Vamos lá... Vamos lá por aí... Achamos um local de salvar. O baú, tem baú, não estou vendo. A bola é de fogo aqui, mano, é monstro. Aqui eles vêm! Aqui eles vêm! Vamos lá! Aqui eles vêm! 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 Eu tenho dois guardados! Aqui eles vêm! Aqui eles vêm! Aqui eles vêm! Vamos... Aqui eles vêm! 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 flockada! Aqui eles vêm! Você não vai ir fácil? Eu vou pegar você! Eu não posso agora! Jamster! Certo! Heia! E aí? Eu não sei se você está fazendo isso. Eu não sei se você está fazendo isso. I needed some exercise anyway. Let's keep this pace up. It's still deeper inside. I'll take you on. You think I'm gonna go easy? You think I'm gonna go easy? That's the end of that. Now I'm going to go 3 OB. Don't fall behind, okay? You think I'm gonna go easy? I'm gonna go easy. I'm gonna go easy. I'm gonna go easy. Take this down. That's how you get it done. I'm gonna go easy. More things earlier. I'm gonna go easy. I'm gonna go easy. This guy is too strong. Alright. Here we go. O que? Beleza! É nóis, bró! Vitória! Gostaria de ajudar! Lá, né? Gostaria! Gostaria de ajudar! Eu sabia que nós iríamos vencer. Eu não quero perder para o Balcon. Mais um balão aqui. Eu não vou perder. Jastar! Não, não estou aqui. Eu precisava disso. Eu não vou perder. Vamos lá. 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 Eu já tive o suficiente! Jaster! Take this! Ah, eu perdi o combinação ali, mano. Perdi, quer dizer. Bom, vitória. Bom, vitória. É o que? 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 Vamos lá! Aqui eles vêm! Eu tive o suficiente! Trouble! 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 Uh-oh! Não está bem! Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Trouble! Não tem nada mais de vocês, né? Não tem nada mais de vocês, né? É isso aí? Isso foi um sique! Estão chegando como um louco! Não estamos no caminho errado, não estamos? Aqui eles vêm! Estão chegando! Estão chegando! Estou pensando em que tipo de pessoas viviam aqui no passado? Estão chegando! Estão chegando! Vamos! Estou bom! Não estou aqui... O que você fez? O que você fez? Oh, meu Deus! O que você fez? O que você fez? O que você fez? Vitória! Para de ajudar! O que você fez? 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 O que foi? O que foi? O que foi? Aplausos para todos os muitos espíritos. Aplausos para a Chave do Sol. Essa jungle é incrível. Sem dúvida que ninguém vai aqui. Aplausos para a Chave do Sol. Eu vou te levar. Aqui eles vêm. Estou em problemas. Estou em você. 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 Não, não! Vitória! Eu quero te ajudar! Não abra esse pau aqui! Eu vou te ajudar! Eu vou te ajudar! Você acha que eu vou ir fácil? É o endo da vida! Eu vou te ajudar! Eu vou te ajudar! Eu vou te ajudar! Abre esse pau! Ah, lutou! Aqui eles vêm! Vamos! 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 Uh oh! Não está bem! Não está bem! Não está bem! Não está bem! Tchau! 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 Que bosta, mano! Que bosta! Se você quer pegar um cara da demoníaca, mano! Puta que zira, mano! Essa jungle é incrível! Não é que ninguém saia aqui! Mua? Ah... Ah... Oh... Ah... Ah... I'll take you on. Here they come! Let's go! Ah! 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 Ha! Those guys were no challenge at all. I don't want to lose out to Valcoq. Let's go! Here they come! Ah! 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 Isso é bom. Jaxter! Jaxter! Eu sabia que eu ia ganhar. Eu vou ganhar o que não. O cara de novo. Uh-oh, não está bem. I'm nearly there. Out of luck. Alright. Jaster! I'm in trouble. Thanks. Oh, my God. That's how you get it done. I'm going to get the Bersonger to the other one. I'm going to get the Bersonger to the other one. I'm going to get the Bersonger to the other one. Vamos lá. Vamos lá. Vamos voltar aqui para o local de cima mais próximo, então ela transforma com ela. Vamos continuar com a vida, mano. Tô precisando. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Esse é o fim disso! Vamos salvar! Gente obrigado por assistir, fiquem com Deus e até o próximo vídeo!